o touro como você está todo tudo bem com você é essa energia diária para essa sexta-feira dia primeiro de dezembro já acabou no ano né já estamos em dezembro vamos ver aí que você vai estar vibrando desejando sonhando emanando universo e você veio com a energia não muito boa touro veio com energia de falsidade entrega inveja pedaço engano traição e perigo inimigo mentira deslealdade falta aí de compaixão discórdia alerta aí para situação com pessoas ao seu redor touro pessoas aí que vivem ao seu redor pode ser pessoas colegas amigos pessoas do seu trabalho trabalho ou até mesmo familiares nos cartas a hipótese são cautela e certo a sexualidade atração física desejo proibido cautela e com desejo proibido touro é eu vejo aqui também muita sabedoria e conhecimentos pessoas aí simuladas né que abre com astúcia a cautela com essas pessoas dissimulada é traições também pode não dizer a verdade para você quer dizer se você estiver lidando diretamente com uma mulher tenta adaptar essa energia para você ou um homem né se você aí consulente for um homem pode estar lidando com uma mulher essa pessoa não está te dizendo toda a verdade não está agindo sim com sinceridade aí para com você e bora lá o ataque da serpente né pode ser letal mas o mesmo veneno que mata pode curar não é e vamos ver aqui o que veio para você de um outro o outro deck você está aí uma encruzilhada seguir os seus instintos e seguir em frente com coragem e vamos ver aqui para você precaução para essa sexta-feira você está estagnado recusando-se a tomar uma decisão touro cautela bora lá tomada uma decisão não pode ficar em cima do mundo você não pode fazer esse tipo de coisa porque você fica estagnado então bora tomar uma decisão seja na parte do trabalho na parte do amor ou na amizade seja o que for certo e cautela aí com o seu intestino pode estar solto demais ou ou preso demais nessa sexta-feira e também as suas veias sanguíneas que pode levar diretamente o coração então cautela por esse lado certo touro vamos ver também o que sai aqui de energia para você dar fadas uma energia por favor apenas uma energia para touro ok gratidão universo e veio para você mudança dietética melhora sua alimentação e a sua vida também melhorará gratidão touro